Estando eu, na Avenida Paulista, colhendo assinaturas da Ação Popular Nacional pela Anulação do Impeachment, fui surpreendida por uma manifestação diferente, Marcha pela Vida dos Policiais Militares. A manifestação de domingo de 23 de julho foi organizada pelo pró-militarismo chamado Direita São Paulo, com outras entidades afins, Unidos pelo Brasil, Liga Cristã Mundial, além do Partido Militar Brasileiro e simpatizantes de uma nova intervenção militar no Brasil. Trata-se de um movimento que já tem adeptos em diversas cidades brasileiras, via de regra em bairros da periferia, onde arregimentam seguidores, preferencialmente entre os mais jovens. Esposas de militares reivindicavam em plaquinhas melhores salários e jovens fardados do IOPEN, Instituto de Orientação e Preparação às Escolas Militares, marchavam com gritos e gestos, assustando transeuntes, se divertindo no domingo. A PM Paulista apoiou e participou da manifestação, abrindo espaço para a marcha em meio a pedestres, adultos, crianças, bicicletas, com viaturas de faróis e sirenes ligados e viaturas de apoio e ambulâncias. Um idoso ao meu lado tremia seu corpo e auto-perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? Nem da ditadura eu vi isso. Também eu fiquei chocada, assustada e me perguntando, o que de fato poderia estar significando o que ali eu testemunhava? Maria Augusta Machado Dib para a Rede Vida.